Em Varzagrande, polícia fecha a boca do dragão, eita dragão, que funcionava na região do zero quilômetro. Quem traz as informações é o nosso, que é isso, o dragão também vai chutar de se correr. Zé Porto. Uma equipe da Polícia Militar da Operação Bairro Seguro, que são guarnições que ficam em patrulhamento por vários bairros da cidade, e, é claro, fazendo uma repressão, principalmente ao tráfico de drogas e também outros crimes, essa viatura estava em patrulhamento no Jardim Potiguar, a região do quilômetro zero, em Varzagrande, quando os policiais perceberam a presença de dois homens, uma rua, em atitude suspeita. A equipe se aproximou e tentou abordar, e um deles saiu em fuga. Tem um monte de louco lá, e saiu disparado, acabou caindo, machucando, e mesmo assim, ainda resistiu à prisão. A polícia identificou esse homem, um júnior aparecido da Silva. Ele estava com uma porção de drogas com ele e 47 reais em dinheiro. Os policiais retornaram do local que eles tinham foragido, encontraram mais 51 porções de substância, que é análogo à pasta base de cocaína. Indagado, ele disse que a droga seria dele, ainda tinha um prato pelo local, faca, isqueiro, vários outros objetos, onde ele ficava pela rua, fazendo do local dar um ponto de venda de drogas. E junto com ele estava um outro homem, que foi conduzido pela polícia, mas disse que estava lá como usuário, só para ajudar aí esse homem júnior a fazer a venda do entorpecente, é claro, em troca de receber algumas porções para o seu consumo. Os dois foram conduzidos para a delegacia e o júnior é conhecido aí, né, o famoso dragão, a boca do dragão, um local que a polícia já tinha suspeitas e acompanhava, né, e já tinham realizado lá algumas abordagens, no local onde foi frequentado por usuários de drogas ali no Jardim Potiguar, e conseguiram prender aí o júnior da boca do dragão com essa quantidade toda de drogas. Ele já teria passagens pela polícia, alega que não sabe nem escrever o nome, que só sabe escrever Leandro, o nome dele não é esse, seria aí também não alfabetizado, mas nessa condição de venda de muita droga na região ali do Jardim Potiguar, do quilômetro zero. Devido ao corte na testa aí, na fuga dele, que caiu e bateu com a cabeça, os policiais levaram ele para o pronto-socorro e depois foi entregue aqui na delegacia de Vaz da Grande, o CISC de Vaz da Grande vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Já o homem que estava com ele, é um jovem, acabou sendo liberado pela polícia com termos circunstanciado por uso de entorpecentes. Com as imagens do Roberto Garcia e o apoio técnico do Francisco Borges, José Porto, para o Cadeia Neres.